O Atlético pode perder o volante Gabriel Baralhas. Ele tá na mira do Internacional. Inclusive, o Baralhas sequer entrou em campo na vitória sobre o Iporá na última quarta-feira. O clube alegou que ele foi poupado devido ao desgaste físico. Ele não tá confirmado pro Clássico de Domingo. Segundo o presidente do clube, Adson Batista, o Inter ofereceu um salário cinco vezes maior para o Baralhas. É difícil, né, Borginho? É difícil segurar. Arthur, eu não sei se você lembra, eu falei isso aqui tem umas três semanas. O Baralhas chegou num estágio que é humanamente impossível você segurar ele no time de Série B. Ele chegou no nível de disputar Série A. E é o Internacional que tá querendo contar com o jogador. É um baita de um jogador, hoje o melhor volante do futebol goiano.